Fala ai pessoal que hoje de novo está aqui mais um detonado, meu seu e nosso, dessa vez o jogo da vez é o Spec Ops The Line, vamo lá, a gente está atrás do nosso amigo aí, Coronel, vamo lá, estamos indo para o Burj Dubai agora, o maior prédio do mundo. Opa! Riggs? F***, mano, quem disse o 33º sobre isso? Isso é o nosso culo! Move your hands! We need to take a hold of your face! Walker, grab that RPG! Whoever you are, thanks for the save! Now, keep these bastards off of us! Careful! Remove me for a sec! Costile with the shotgun! Watch out! The troops coming over that hill! Tango down! Come on, costile! Oh man! I need some cover here! Hands wide open! Out! Out! Under fire! Taking cover! Taking cover! Under fire! More soldiers coming off the bank! And put your guns on fire! Yuck! Hap não! Watch him! God the fucker! Yuck! On the move! That's cool. Hostile is down! Vamos buscar as balas brinquedos. Essa é a última vez. Vá fora por aqui. Reloadando. Capitão Walker. Jeff Riggs. Agora vire aqui antes de um sniper abrir sua cabeça. Você é bem-vindo. Desculpe-me? Talvez você não percebeu. Mas nós só salvamos sua cabeça. A garota tem uma boca, Capitão. O nome é Sgt. Lugo, e ele tem um ponto. Realmente? Então onde é Agent Gould? Ele... ele não conseguiu. Eu acho que você não pode salvar todos, hein? Eu diria que você é só um amigo. Typical companhia de cães. Você quer me ouvir antes de me derrubar, filho? Você tem um plano além de matar todos os que você vê? Claro que temos um plano. Vamos, Agent. O que você está em cima? Quanto a 400 metros daqui é a base da cidade. Nós estávamos en route quando ficamos pinados. Meu objetivo, Capitão... É para pegar aquela água e crippelar toda a 33ª. Você realmente acha que a água é a chave? Nós estamos no deserto, filho. A água é a chave para tudo. Há de lado que é a chave para tudo. A jala de perto. Ele tem um lugar para tudo. Fim em baixo. Há de lado que eu tenho uma visão. Será que é de嗎? Não, é Teltan! Onde está o seu velho? Fim em cima. Você é um velho de dentro? Você estáiersal! Vamos, você me desculpares! Há de lado que eu estou indo. Eu vou brincar com isso. Eu vou brincar com isso. Mas não é isso mesmo. Eu vou pegar as pessoas daqui. Isso é o nosso plano. Nós temos que fazer isso. É o momento de escapar. Acabou, tem mais. Sim, você faz. Seja distraído por mim. Estou no caminho. Regs, onde você está? O que você está indo? E aí, se agir. No, não. Vamos. Vamos logo. Você está pronto. Vamos. Eu tenho um movimento. Tem que ir. Tem que ir. O que é mais um? Não... Não... We got him! Heavy is inbound! Get ready! Take out that heavy! Take out that heavy! Shit! I don't know! Get down! Nossa! Aí beleza, passamos aqui. Looks like we're clear. Whenever you boys are ready, meet me in the kitchen. We don't take orders from you, company man. Easy. You know the CIA didn't start this war. Arming the locals probably didn't hurt. These people were ready to rise up. We just gave them two orders. The goal is to get them killed. Watch it now. We got company! Look at these guys! Lock and stay down! Reloading! Let's go! Shit! Tango getting close! No! No! Fucking stay down! God damn it! Under heavy fire! Got another one! There it is, boys. The Dubai Aquatic Coliseum. By my estimation, there are nearly 45,000 gallons of H2O in this life. This is the heart of Dubai. Now we'll cut out the heart, the beast will die. Now you're catching up. My men are running interference near the front gate. They'll keep the 33rd turn the other way while we sneak in the back. You're using the locals as decoys? They understand the meaning of sacrifice. Hmm. Door lock. Oh, fuck. What's the plan, Riggs? Hold them off. I'll get the door open. Gotta be fucking kidding me. Forget him. We got bigger problems. Fuck. Pay attention to that shotgun! They're coming up behind us! Get to cover! What? Got another one! Dangit! Reloading! Pista! The missile? That means... A lmao? Locker! I'm picking up a hostile frequency! Let's hear it! Border port in. What do we got? Four targets. Upper level. Golden. Flash and clear. Here they come! The missile process! I can't see! Take him out! Take him down! Enemy down! Stand on your target! Just don't have a fucking clear shot yet! Ain't seen those guys before. That's Sulu Squad. The 33rd is the final solution to any and awful problems. Just keep your eyes open. Not Sulu's on hot, Tango will stop running. Watch it! Shotgun headed this way! Take mine open! Enemy down! Tango on the move! Take him down! You killed the swamp up here! Come on now! There we go! The floor is open! Come on! We have to reload! There's a parking garage at the bottom of the stairs! There we go! Oh! Ah! Holy shit! Oh! What are you waiting for? Get moving! Well done! Well done! I'm going to be here. Hope you enjoyed watching. Please help me, appreciate it. Thank you! Um abraço! It was a nice one! Obrigado.